Galera, eu vou mostrar pra vocês quando o meu canal está cheio de vídeo, tá? Amém? Aposentei os falhos. Eu tenho mais de seguidor. Quando eu vou chegar até 850 vídeos, aí sim eu ganho tudo. Quando eu vou chegar até 2100, quando eu vou chegar a 2000, aí sim eu vou ganhar. Quando eu vou apertar até 300, o meu pai ainda vai apertar até 60 inscritos, eu vou apertar até 300 inscritos. Aí sim eu ganho mais YouTube aí. Então, ó, os YouTube deu as mensagens pra mim. Então, ó, devagar aí, amado. Então eu vou fazer mais que não. Vou aproveitar até 18 inscritos por segundo. Então eu tenho vários seguidores. Vamos dar Kit Kat. O Google do autor falou. Kit Kat. E Kit Kat, eu não sei. E se está escrito? K, dá, grado, A, I. K, A, da... K, I. Não, 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 não quero o maniquete. Quer saber? Está escrito? K, I. K, dá, grado, A, I. Caralho, eu não sei. E esses três deito? Kit Kat. Olha, se eu estou indo. Quando eu vou chegar a ter 9, 9, 92 segundos, mais de 5 segundos, ainda vou aproveitar até, deixa eu pensar, até 600 segundos, aí sim eu ganho. É muito viajação aqui pra caramba. E três vezes é mais viajação do YouTube. Então vamos sair agora.